Marroba! Olá! Assalamu alaikum! Tudo bom? Eu sou Brisa Sócia e esse é mais um Momento Leitura Com história islâmica Uma história muito, muito, muito interessante Tenho certeza que vocês vão achar Muito interessante Então Por favor, deixe o seu like Pra me dar uma forcinha aqui no canal Olha só o que eu achei Não o que eu achei, na verdade Meu filho achou e compartilhou comigo Eu achei tão legal Que resolvi fazer um Momento Leitura Com este Material Sobre a história islâmica Ok João O rei que queria Sharia para Inglaterra Veja que interessante Apoie o História Islâmica Vou apoiar Então, João Vamos ver a história de João Então, essa matéria foi publicada Por Victor Peixoto Vamos ver o que ele escreveu Por volta Do século Dezenove Ao início do século Vinte O Império Britânico Já foi o maior País muçulmano Do mundo Sabia? Não, eu ia comer um pedaço de limão Não é limão É doce Ó, tem um cravo aqui Ó No meio aqui É um cravo Tá vendo? É doce de casca de limão É meio duro Não é bom Ó Então Lembra Que no século No final do século retrasado No início do século passado O Império Britânico Já foi o maior País muçulmano Do mundo Certo? No final do século XIX E início do século XX Devido A todas as terras islâmicas Que anexou Anteriormente No século XVI No século XVI A famosa Rainha Elizabeth I Havia se voltado Em aliança Ao Império Atomano A Rainha Elizabeth I E recebido propostas De cooperação Para Colonização Das Américas Do sultão Marroquino Hermed Al-Mansur Mas a história De alianças políticas De monarcas britânicos Com o mundo islâmico Possui uma tradição Ainda mais antiga Vamos ver Veja Em 1213 O rei João da Inglaterra Ele mesmo O inimigo de Robin Hood Irmão de Ricardo Coração de Leão E filho De Eleonor De Aquitânia Enviou Uma comitiva Ao califado Al-Moda E seu líder supremo O califa Mohamed Al-Nasir Na qual propunha Sua conversão Ao islã E a transformação Da Inglaterra Num reino muçulmano As alegações Aparecem No Crônica Majora Majora Escrito Alguns anos Após o evento Pelo monge Beneditino Mateus De Paris De Paris Então Um monge Beneditino Mateus De Paris Escreveu isso Após Alguns anos Depois Alguns anos Após o evento Na Crônica Majora Então Esse rei Aí Né Esse rei João Que Na história De Robin Hood Né Ele que era o rei Ele era o irmão Do Ricardo Coração de Leão E filho de Leonor Aquitânia Enviou Uma comitiva Ao califado Al-Moda E seu líder Supremo O califa Mohamed Al-Nasir Na qual propunha Sua conversão Ao islã E a transformação Da Inglaterra Num reino muçulmano As alegações Aparecem No Crônica Majora Escrito Alguns anos Após o evento Pelo monge Beneditino Mateus De Paris Tá Relia aqui O que vocês estão achando Da trilha sonora? Deixa eu abaixar um pouco Vamos continuar Vamos continuar então Em 1207 O Papa Inocência Terceiro Colocou a Inglaterra Sob um interdito Que efetivamente Fechou As igrejas Do país Ele Excomungou João Dois anos Depois Enfrentando Guerra com a França E rebelião Em casa Monaca Estava Em uma situação Difícil E também Com todas as pressões Para que Assinasse Uma Magna Carta Esse foi o plano De fundo Para talvez A iniciativa diplomática Mais inusitada Da história inglesa Então esse foi o plano O pano De fundo Para talvez A iniciativa diplomática Mais inusitada Da história inglesa Então ele estava Sendo Como que fala Atacado Atacado Na verdade Ele foi Escomungado Pelo Papa Inocente Terceiro E aí Ele foi Escomungado Aí acho que a solução Para ele foi Se voltar ao Islã Já que O Papa Inocente Terceiro Resolveu Fechar As igrejas Do país Aí João Enviou Tomás De Erdington Radulus Então ele Enviou Tomás De Erdington Radulus Filho De Nicolas Esquiri E um clérigo Robert De Londres Em uma missão secreta Rumo Ao Marrocos E sua capital Marrakech Ao chegarem Eles se aproximaram Do poderoso califa Muhammad An-Nasir Que ainda Amargava Sua derrota Em Las Navas De Tolosa Contra Os reinos Cristãos Da Espanha Sua tarefa Era Cooptar Seu exército Para Ajudar A derrotar Os inimigos Convergentes De João Então eles tinham Então eles tinham Inimigos comuns Tanto João Quanto o califa Muhammad An-Nasir Mateus 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 foi quem escreveu Mateus de Paris Ele mesmo Mateus Alegou Que eles Levaram uma carta De oferta Ao rei Propondo Colocar a Inglaterra A disposição Do califa E prometendo Que João Só não Renunciaria A fé cristã Que ele considerava Vã Mas também Aderiria Fielmente A lei De Muhammad De acordo Com a crônica Longe de ficar Impressionado O califa Mandou Os emissários De João Embora Secamente Asegurando-lhe Que Asegurando-lhe Que não tinha Intenção De se aliar A alguém Tão carente De fé E que pretendia Se tornar Apóstata De sua religião Por pura Conveniência Política Então ele Ele seria Assim Apóstata Por deixar O catolicismo E aí Por conveniência Política Ele ia se reverter Ao Islã Assim Rejeitado João acabou Tendo que Apaziguar O Papa E os Barões A história É verdadeira? Sim ou não? Bem Embora João Estivesse Certamente Explorando Várias opções Diplomáticas Extremas Na época Muitos historiadores Medievais Importantes Acreditam Que a história De sua Oferta De se converter Ao Islã Possui problemas De Acuração Tá? Não está tão Assim Apurado Acurado Tá? Afinal Embora Mateus De Paris Posso ter sido Um historiador Contemporâneo Ele também Era Propagandista Com a intenção De atacar A posição Do rei Extremamente Impopular E difamá-lo Por outro lado Ele reivindicou Uma fonte Impecavelmente Colocada Para a história Paris Era Monge Na Abadia De Saint Albans Né? Mateus Paris De Paris É Então esse Mateus Paris Ele era Um monte Nessa Abadia Rei De Saint Albans Onde O abade Chefe É Robert De Londres Um dos Membros Da missão Que teria Partido Rumo Ao Marrocos Contudo João Não teria sido O primeiro Monaca Britânico Que Ameaçou Tornar-se Muçulmano Tornar-se Muçulmano Por estar Brigado Com o Papa Seu antecessor Henrique Terceiro Possui Uma história Ainda Mais Completa Neste Sentido Mas este Será O tema De Outro Artigo Entenderam Então Esse foi mais um momento Leitura Da história Islâmica Tá Esse João O rei Que queria De charria Para Inglaterra Sim E até pouco tempo Atrás O prefeito De Londres Era Um Muçulmano Vocês ainda É Quer ver Quem é o prefeito De Londres Quem é o prefeito de Londres Sedeq É Sedic Amankan Em Urdu É um político e jurista britânico Membro do parlamento do Reino Unido Pelo distrito de Tuchin Desde a eleição de 2005, filiado ao Partido Trabalhista, foi eleito em maio de 2016 como prefeito de Londres. Então, 16, 17, 18, 19, 20. Então, acho que ele já está no seu último ano de mandato. Então, ele é britânico, tudo, né? Mas ele é Bolsonaro, que eu saiba. Ó, o muçulmano Sadiq Khan é eleito o novo prefeito de Londres. Sim, confirmado. Tá? Então, é isso aí. Então, a Inglaterra, né, sempre esteve, sim, de um flerte, né, com os árabes islâmicos. Então, é uma afinidade, ok? Então, espero que vocês tenham gostado desse momento de leitura. Quero mandar um beijo muito especial para o meu filho Ariel Leão. Beijos, beijos, beijos. Muito obrigada pelos dois textos que você me enviou, tá? Que eu achei muito legal poder estar lendo. O primeiro foi O Mito da Espada Curva. Quem não assistiu, assista! Tá? O Mito da Espada Curva. E esse outro aqui, que vai falar do rei João, né, João, o rei que queria sharia para a Inglaterra. E pra quem não sabe o que é sharia, tá aí uma dica. Pesquise sharia! É a lei islâmica. Veja, sharia, também engrafado com x, tal, né, em várias sociedades islâmicas. Ao contrário do que ocorre na maioria das sociedades ocidentais, não há separação entre a religião e o direito. Todas as leis sendo fundamentadas na religião e baseadas nas escrituras sagradas ou nas opiniões de líderes religiosos. Então, eu fico por aqui. Mais uma vez, kisses, 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 for Hariel Leão. I love you, baby! Bye! Wassalamualaikum!